Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, o PIS PASEP começa a ser pago na quinta-feira, dia 16 aí, confira quem vai receber os 1045 reais no primeiro pagamento, vou mostrar aqui a tabelinha para vocês, algumas dúvidas, então já cola seu dedo no like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, abono PIS PASEP 2020 e 2021, quem vai receber os 1045 no primeiro pagamento? No próximo dia 16, se iniciam os pagamentos do abono PIS PASEP 2020 e 2021, o calendário segue o mês de nascimento dos trabalhadores e os primeiros a receber são os que nasceram em julho, vale lembrar galera, que aqueles que são correntistas do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, já receberam desde o dia 30 do mês de junho, lembrando que aqui está escrito Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil é para quem, correntista do Banco do Brasil é para quem recebe o PASEP, certo? Lembrando bem aí, e correntistas da Caixa é para quem recebe o PIS, beleza galera? Então o pessoal estava em dúvida aí, então essa é a primeira dúvida, então os correntistas, é que aqui está, normalmente eles escrevem tudo junto aqui, então os correntistas do Banco do Brasil são os que vão receber o primeiro, o PASEP, e os correntistas da Caixa Econômica Federal, são, foi os primeiros a receber o PIS, né? Mas quem nasceu no mês de junho a dezembro, beleza? Só foram esses aqui que receberam primeiramente, né? Para quem foi correntista, uns receberam errado, pelo que eu fiquei sabendo aí, receberam metade de 600 reais, mas creio eu que o governo em breve vai ver esses casos aí, beleza? O valor é variável e pode ser pago de 88 a 1045 reais, que é o salário mínimo atualizado, essa diferença no pagamento acontece porque é dependente do tempo de trabalho do beneficiário no ano de 2019. Vale lembrar que o PASEP é destinado aos servidores públicos e é pago na conta do Banco do Brasil, já o PIS é o abono salarial dos trabalhadores de iniciativa privada e é depositado antecipadamente na conta da Caixa, como eu havia dito acima, beleza galera? Confira abaixo os calendários do PASEP, então aqui está o calendário oficial, como eu já tinha postado aí, né? Como eu havia postado aí o calendário antecipadamente, né? Junho, julho, vamos lá, julho, né? Data do pagamento, 16 de julho, então quem nasceu em julho vai ser o primeiro, o primeiro a ser pago aí, beleza galera? Vai ser o primeiro a ser pago, 16 de julho, todos, lembrando aqui que todas as datas que eu falar, o dinheiro vai estar disponível até 30 de junho de 2021, beleza? Então quem nasceu em julho vai ser o primeiro a fazer o saque aí, 16 de julho de 2020, agosto, 18 de agosto de 2020, setembro, vai estar liberado dia 15 de setembro de 2020, outubro, 14 de outubro de 2020, novembro, 17 de novembro de 2020, quem nascer em dezembro vai ter direito de pegar a partir do dia 15 de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro, 19 de janeiro de 2021, março e abril, 11 de fevereiro de 2021, maio e junho, 17 de março de 2021, lembrando aqui galera, uma coisa muito importante aqui, eu sou desses lotes aqui, dos últimos lotes de 2021, beleza? Lembrando que uma vantagem de pegar depois, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, é que o salário mínimo do ano que vem, de 2021, ele aumenta, então quem pega o PIS depois de janeiro, ele pega com o salário mínimo corrigido, ou seja, quem pega até dezembro, pega o salário mínimo de 1.045 reais, né? E quem pega daqui pra cá, pega já corrigido, eu sempre pego corrigido, eu não vou pegar 1.045 reais, eu peguei o ano passado, então eu vou pegar o salário mínimo corrigido aqui, quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Por exemplo, se o salário mínimo for pra 1.090 ou 1.100, nós vamos pegar o missim aqui, né? É muito top. Agora, o PASEP, né? O PASEP é o seguinte, final da inscrição 0, vai começar a receber também 16 de julho de 2020, preste atenção. final da inscrição 0, vai receber 16 de julho de 2020, e aqui ó, essa data aqui galera, o dinheiro vai estar disponível até essa data aqui, 30 de junho de 2021. Então vamos lá, final da inscrição 0, vai estar disponível para saque 16 de julho de 2020, final da inscrição 1, 18 de agosto de 2020, final da inscrição 2, 15 de setembro de 2020, final da inscrição 3, 14 de outubro de 2020, final da inscrição 4, 17 de novembro de 2020, final 5, 19 de janeiro de 2021, final 6 e 7, 11 de fevereiro de 2021, final 8 e 9, 17 de março de 2021. Então essa tabela aqui do PASEP, beleza? Tabela do PASEP e em cima aqui, tabela do PIS, beleza? Então, é isso aí. Os saques estão acontecendo normalmente nos respectivos bancos, devendo o beneficiário levar documento de identificação com foto, mas o cartão para recebimento. Devido a pandemia, as agências bancárias estão funcionando com o horário reduzido. Em grande parte do país, as unidades fecham às 14 horas, por isso vale a pena se planejar para o atendimento. Quem possui o cartão cidadão, o cartão do banco, consegue sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos, beleza? Então quem tem o cartão cidadão, pode sacar normalmente nos caixas eletrônicos, você precisa de levar RG, documento de não sei o que, de não sei o que lá, beleza galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero aí que eu tenha esclarecido mais algumas coisinhas, certo? Já tinha, é aqui acho que a terceira vez que eu coloco a tabela aqui, coloquei a tabela antecipada que já tinha, é, que já tinha saído há muitos meses atrás, certo? O que mudou nesses últimos meses foi, é, os correntistas do, da caixa que receberam antes, né? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e fui galera!